Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu decidi gravar esse vídeo para dar o meu depoimento sobre o curso da Ana Neves, que é o Profissão Gestora de Tráfego. Se você chegou até aqui, é porque muito provavelmente você tem algumas dúvidas, como será que funciona, como funciona, quais são as estratégias que esse curso ensina. Nesse vídeo eu vou esclarecer todas as suas dúvidas com propriedade, porque eu testei esse curso, apesar de ser homem, e obtive resultados com ele. Inclusive, para te ajudar, para você não ficar pesquisando por aí, eu vou deixar aqui na descrição o site que eu me inscrevi no curso da Ana, para você se inscrever também. Bom, eu realmente decidi gravar esse vídeo porque há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás eu me encontrava na sua situação, pesquisando aqui no YouTube sobre alguma estratégia, alguma forma de ganhar dinheiro. Só que eu já testei muita coisa, até eu chegar nesse curso da Ana. Eu vou te contar a minha história bem rapidinho, só para você entender. Eu sempre gostei de trabalhar com tráfego pago. Então, o que seria o tráfego pago? Digamos que a gente investe um valor no Instagram, no Facebook, e ele traz pessoas para os nossos anúncios. Por exemplo, eu estou promovendo um relógio, digamos assim. Então, eu quero que muitas pessoas vejam esse anúncio do meu relógio. Então, quanto mais valor eu invisto, mais pessoas veem o meu anúncio. Só que assim, o retorno era muito pouco. Comecei no Instagram, fui para o Facebook e o retorno era pouco demais. E volta e meia eu via, eu participo de muitos grupos, e eu via pessoas falando que tinham resultados com o curso da Ana, que a estratégia era nova, atualizada, e eu ficava me perguntando, em primeiro lugar, o nome do curso é Profissão Gestora de Tráfego. O público voltado é feminino. E eu ficava me perguntando, eu sendo homem, será que eu consigo fazer? E aí eu mandei um e-mail para ela numa quinta-feira à noite, nunca esqueço. Logo em seguida, ela já me respondeu, falando que sim, que o público era feminino, mas a estratégia em si era uma estratégia universal. Você pode aplicar essa estratégia independentemente. E aí eu comecei a aplicar. O que você vai fazer? Na verdade, essa estratégia, ela se trata de ser um gestor de tráfego. Por exemplo, tem uma padaria no seu bairro, só que essa padaria é nova. Poucas pessoas conhecem essa padaria. E você, com as estratégias desse curso, com os anúncios, você, digamos que consegue trazer pessoas para essa padaria. Porque assim, pessoas que estão ao redor da sua localidade, aparecem no Facebook delas ali, olha, tem uma nova padaria, elas vão ver o anúncio. E é assim que funciona a estratégia. Esse curso é em videoaulas, você recebe pelo seu e-mail. E lá ele vai te ensinar como entrar em contato com essas pessoas, com essas empresas. Por exemplo, abrir um mercado novo lá na cidade vizinha. Eu vou até lá, ofereço o meu trabalho, que é ser gestor de tráfego, que você vai trazer pessoas, você vai mostrar o anúncio daquele mercado para muitas pessoas. E é assim que funciona a estratégia. E às vezes você fecha um contrato ali por R$500, lá na frente fecha outro contrato por mais R$1.000, e assim por diante. Quando você vê, você já fez R$4.000, R$5.000 por mês. Não dá para ficar rico. Mas aí eu te pergunto, R$4.000, R$5.000, R$3.000 ajudam com o seu orçamento mensal. No meu orçamento ajuda demais, vem ajudando demais. Justo por isso que eu quero compartilhar essa dica com você. Porque eu sei que riqueza compartilhada é riqueza abençoada. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. E mais uma vez, realmente para te ajudar, está aqui na descrição o curso da Ana, para você fazer a sua inscrição, que é o Profissão Gestora de Tráfego. Era isso, espero ter te ajudado. Um forte abraço e a gente se vê aí num próximo vídeo.